Boa tarde galera da Rádio Rio de Janeiro, no ar o programa mais jovem da Missora da Fraternidade. Eu sou Leonardo Pimenta e hoje apresenta comigo Alice Damásio, o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje nós teremos um bate-papo sobre os encontros espíritas do nosso movimento, que é o Congevita e a Comerge, e também sobre o protagonismo juvenil. E para a gente estar conversando um pouquinho sobre esses dois temas, nós convidamos o Cauê e o Gabriel Meneghete. Olá pessoal, bem-vindos ao Espaço Jovem. Oi, oi gente, muito prazer. Galera, prazer todo meu em estar aqui. Pessoal, para a gente poder começar essa discussão, eu queria primeiro lembrar que agora, nesse último sábado, aconteceu a escolha do tema da Comerge. E esse vai ser o start que a gente vai ter para o tema que a gente vai falar, né, mais adiante, que vai ser o Congevita. E aí, Gabriel, eu queria saber como é que foi essa escolha do tema, que você falasse um pouquinho como é que foi esse trabalho todo, já que você acompanhou ele de perto, lá no Sérgio. Bem, assim, bem, então, foi a minha primeira vez participando da escolha de temas. E foi muito interessante, porque a escolha de temas não é só da Comerge, é da Comerge e do ENEF, que é o encontro das famílias espíritas, eu não lembro direito. Mas é da Comerge e do ENEF. E é muito interessante, porque ele foi híbrido, foi a primeira vez que foi híbrido. Então, teve pessoas online, pessoas presenciais dentro do Sérgio e pessoas online. E é um processo bem democrático, porque passa por uma discussão de temas, a gente discute o tema do Evangelho, a gente faz toda uma discussão, e dentro dessa discussão a gente começa a fazer pautas, e a partir dessas pautas a gente começa a pensar qual seria o melhor tema da Comerge. Posteriormente, esse tema vai sendo votado, até que no segundo turno a gente consiga pegar o tema que a gente tem hoje. Mas é muito interessante, porque é um processo bem democrático, e mesmo que ele não seja feito integralmente por jovens, existe uma presença jovem nos grupos de debate, nos grupos de discussão. E é um incentivo que eles falem, eu fui como jovem. Então, foi incentivado que a gente falasse, que a gente discutisse as temáticas que estavam sendo propostas. No meu grupo, por exemplo, tinha Mais Vossos Inimigos, o item 3. A gente leu e discutiu. Mas é muito interessante que existe uma visão própria de quem é do ENEF, uma visão própria de quem é da Comerge, e uma visão própria de acordo com a faixa etária. Então, existem desde pessoas mais velhas, pessoas acima de 60, até pessoas dos 15 anos. E é muito legal, porque aí você vê várias faixas etárias conversando, discutindo, debatendo, e construindo juntos uma temática de Comerge. Isso é o que é muito interessante. Porque, no caso da Comerge, o ENEF tem públicos específicos, mas é um pool inteiro de pessoas que debatem esses temas. Então, foi bem interessante participar. É legal, porque a Comerge em si é um evento para os jovens. E a gente sabe que na Comerge, lembrando a todos da Comerge, que é aquele encontro que a gente sempre fala, que acontece em Rio de Janeiro, durante o Carnaval, em vários polos espalhados aí. E na Comerge, os setores estão divididos. Os jovens são os confraternistas e tem os setores dos trabalhadores, que são os trabalhadores das casas espíritas, que podem estar em diversas áreas. Mas, assim, na Comerge, e aí imagino que vai entrar polo, alguns mais, outros menos, o jovem tem muito protagonismo em trabalhos. A gente está à frente de grupos artísticos, a gente tem os taripeiros, que estão aí, às vezes, dando até estudo, fazendo evangelização com as crianças, ou trabalhando em outras áreas da Comerge. E é legal que essa escolha de tema, falando em específico da Comerge, tenha a presença desse jovem. Porque, poxa, é um evento para ele. E é fantástico, é super necessário que esse jovem esteja lá. Eu já falei aqui no programa que eu também já tive a oportunidade de participar de um dia de escolha, né? E eu acho que esse ano, nessa Comerge desse ano, veio mais forte ainda a presença desse jovem, né? Buscando jovens que não participaram ainda, que gostariam de participar dessa escolha do tema, ir lá para o Sérgio, estar online, enfim. Mas está ali, marcando presença, né? E eu acho que seria legal também a gente pensar um pouquinho, refletir, né? Que esse tema que saiu para a Comerge, que é viver num mundo diverso, trilhando os caminhos do Cristo, tem tudo a ver com juventude. Porque essa questão da diversidade é uma pauta que a gente traz muito forte hoje em dia. Porque, enfim, né? A gente tem diversos novos entendimentos sobre nós mesmos e sobre o mundo e tentando se achar nisso. E eu acho que pensar na diversidade relacionada com Jesus, acho que é um prato cheio para a juventude, né? Até porque, Alice, a gente vem trabalhando nas mocidades, nas juventudes, temas atuais. E isso é uma questão que o jovem vem pedindo muito. Hoje existe um questionamento muito grande no movimento espírita, né? Do motivo de, muitas vezes, o jovem não frequentar as reuniões públicas. E é justamente isso, da gente hoje não abordar, muitas vezes, nas casas espíritas, temas atuais à luz da doutrina espírita. Como o tema da diversidade. Agora, voltando ao que o Gabriel estava comentando com relação à questão da escolha de tema, até para que o pessoal entenda um pouquinho como é que funciona isso, gente. Essa escolha de tema, ela é feita sempre nesse período de maio, junho, julho, né? onde os coordenadores dos polos de comércio e núcleos de ENEF e agora os jovens de uns três ou quatro anos para cá, os jovens também participam dessa escolha, eles vão para o CERJ e lá no CERJ eles se dividem em grupos. E nesses grupos, cada um abre uma página do Evangelho em cima do que sai da página do Evangelho eles vão começando a pensar em quais vão ser esses temas que vão para a votação. Entendeu? Então, quando ocorre a votação antes disso acontece isso, eles abrem o Evangelho ao acaso e começam a selecionar aquelas questões e casar os temas. E a partir daí surgem os nomes e esses nomes eles vão para a votação. Entendeu? E aí o mais votado ele é escolhido. E lembrando também que o ENEF eles são encontros similares. Mas, claro, um encontro é voltado para a família e o outro é voltado para o jovem. Então, muitas vezes e eu fiz parte do ENEF então posso falar sobre isso aqui tranquilamente né? a forma de estar desenvolvendo o ENEF ela é um pouco diferente da Comérgia. Hoje, né? A área de evangelização da família onde a diretora que é a Ana Rosa Ayrão faz parte está tentando ver se consegue unificar a forma de se estar realizando tanto o ENEF quanto a Comérgia mas unificar da seguinte forma na metodologia cada um vai trabalhar da sua forma diferente entendeu? Os polos de Comérgia vão continuar com os jovens e os núcleos né? Que são do ENEF vão continuar com o ENEF mas a ideia é que a forma metodológica que é aplicada na Comérgia também seja realizada no ENEF tanto que a Néia já esteve aqui nós conversamos com a Néia há um tempo atrás e a Néia falou justamente sobre isso sobre essa transformação só que aquela questão né gente veio pandemia as casas espíritas cada uma ficou no seu espaço essa troca que aconteceu durante os anos anteriores entre Comérgia e ENEF foram virtuais então essa adaptação para esse novo método que está sendo idealizado também para o ENEF está sendo feita gradativamente e claro assim como acontece com a Comérgia cada polo e cada núcleo de ENEF tem baseado na toda a emenda que existe da Comérgia e do ENEF de desenvolver o seu trabalho então assim e diferentemente da Comérgia os núcleos de ENEF eles são regionais eles são por bairros então tem essa diferenciação é voltado para o grupo de pais também tem jovens em alguns momentos é voltado também para o público infantil então tem essas diferenças né mas a proposta é que seja um tema que a família toda possa estar aplicando porque a ideia da evangelização da família e proposta essa que já vem da FEB é justamente essa é que os pais as crianças e os jovens eles possam estar discutindo temas né é basicamente iguais para que justamente essa troca dentro de casa que quando eles forem todos retornarem para as suas casas seja uma troca saudável em família então essa é a proposta metodológica tanto da Comércio quanto do ENEF por isso que a escolha do tema ela é feita em conjunto eu sei que eu assim tive que dar uma explicação mas até para quem não conhece o trabalho de Comércio ENEF entender o motivo de ter essa troca em conjunto e ter essa questão dos temas mas Gabriel você não falou para a gente quais foram os temas que tinham ficado em aberto né lá para a escolha e como é que foi essa experiência dessa troca eu acho que é interessante a gente também estar conhecendo um pouquinho se você puder estar falando um pouquinho para a gente ok eu não lembro dos temas em si mas eu lembro por exemplo Amar Vossos Inimigos caiu duas vezes caiu o item 3 e caiu a oração aos nossos inimigos então isso foi um tema pertinente por exemplo a boa luta a boa luta foi uma temática também que teve temáticas diversidade foi algo que foi falado alguns grupos falaram mais incisivamente sobre racismo né então teve teve bastante dessa discussão sobre protagonismo jovem foi falado foi bem interessante assim porque de fato são discussões muito ricas porque tem um primeiro momento que a gente discute o nosso texto apresentamos esse texto para o grupo e o grupo nos retorna com o texto de cada um então a gente tem várias reflexões que elas vão se conectando você vê que a espiritualidade vai trabalhando para que temas sejam parecidos e você vai conseguir um senso comum ali do que está sendo debatido no meu grupo falou-se de diversidade falou sobre vários temas assim tanto é que o meu grupo foi o grupo que propôs esse tema por exemplo então falou-se muito sobre diversidade falou muito sobre a necessidade de ter um olhar sobre o diferente né a gente a gente não discutiu sobre partidarismo mas a gente falou um pouco sobre política sobre respeito político isso é um tema muito atual que às vezes nas casas espíritas a gente tem medo de falar de política né mas assim mas a gente não está falando de partido a gente estava falando de política assim como tratar o diferente que é um tema é um tema da atualidade brasileira é um tema que está nos jovens que está na internet e que a gente não consegue o espiritismo não pode se ausentar de falar disso então foi muito interessante porque é muito rico e assim eu não senti em nenhum momento assim que o jovem ele era calado eu senti em dados momentos que a discussão acalorava eu falava agora não é um bom momento do jovem falar às vezes eu sentia isso mas no geral eu senti que dava para ter uma boa discussão de espaço assim não senti que você era intimidado acho que as pessoas queriam te ouvir as pessoas queriam conversar eu gostei bem da experiência é algo curioso para todos nós até porque a gente agora né nós vamos falar justamente sobre essa questão do protagonismo juvenil né que nós vamos falar sobre um outro encontro espírita que é a Congevita que é a Confraternização de Juventudes Espíritas do 12º seu que é Vila Isabel Tijuca Maracanã Andaraí enfim a região toda da Grande Tijuca né mais estácio e recumprido então a gente vai falar sobre esse encontro onde a proposta desse ano é justamente essa mas antes da gente estar falando um pouquinho sobre o encontro eu quero que a Alice faça um pouquinho até sobre a Congevita né você poderia falar um pouquinho pra gente sim sim a gente trouxe Cauê aqui também pra falar um pouquinho sobre como está sendo a construção da Congevita desse ano né mas daqui a pouco a gente chama ele pra falar mas a Congevita também é um evento muito interessante né que é como se fosse um dia de comércio né e todos nós quatro aqui estamos aqui no programa estamos participando da equipe que está construindo o evento né e é isso assim é como se fosse um dia de comércio que a gente também tem um tema que é a nossa base que vão acontecer momentos artísticos momentos musicais momentos de faixa etária momentos de de estudos por interesse é momento de almoço de lanche que é uma das partes favoritas de todo mundo sempre né e aí esse evento ele iniciou com a juventude mas também a família toda né foi se juntando ao evento e não somente a família se juntou mas como outros seus outras casas espíritas outros jovens pessoas até de outro estado como Cauê que teve a oportunidade de participar do online do híbrido que a gente fez e que vai continuar com a gente né esse ano também mesmo estando em outro estado participarem do evento né e isso é muito legal porque justamente esse contato de Conerge e de outros eventos espíritas foi o que aproximou esses jovens e fez essa vontade de estar junto naquele evento mesmo não sendo um segundo seu dessas áreas que o Léo falou então a gente sempre chamava nossos amigos e pessoas que eram de sei lá de outro lugar bem distante vinham e vêm no Congevita porque é um evento também muito gostoso e o especial do Congevita ultimamente é que o protagonismo juvenil tem aumentado o mundo quando eu entrei no Congevita eu entrei na equipe artística né parte artística do evento da ambientação e do teatro da sensibilização e depois eu fui me inserindo na parte do trabalho como um todo e me inserindo como facilitadora mesmo não sendo facilitadora na juventude que eu frequentava mas ali eles falaram vem trabalhar que a gente está precisando e na época era só eu na equipe de trabalho jovem só que nesses últimos anos a gente tem tido vários outros jovens que estão se sentindo incentivados e estão tendo espaço para que também trabalhem como facilitadores como parte do administrativo do apoio logístico da equipe de artes né então a gente não tem mais só aquele jovem que vai ali para tocar violão e para fazer um teatrinho não a gente tem um jovem que está recebendo talvez pela primeira vez o lugar de facilitador o lugar de construtor de um evento né então isso tem sido muito legal né eu, Gabriel e vários outros jovens estamos presentes nesse ano e a gente tem uma novidade especial né eu acho que o Cauê podia falar um pouquinho para a gente como é que está sendo essa novidade especial para aumentar esse protagonismo juvenil não sei você vai falar mas vamos lá né tentar assumir esse papel mas realmente como você falou Ades sabe graças a grandes amigos que eu fiz na pandemia eu senti vocês a Gabizinha a Amanda que eu conheci essa família com Jevita e senti um lugar acolhedor sabe de que realmente quer trabalho vem cá que a gente dá trabalho sabe mesmo que você não tendo muito tempo consegue entender e fazer algo mais bacana mas acho que o Conjevita esse ano está dando um salto de diferenças e tentando abraçar mais o jovem sabe caso ele mais para perto fala assim vem cá vamos conversar debater de igual para igual sair daquele modo palestrinha vamos fazer uma roda de conversa vamos fazer o que o jovem quer fazer que a gente está cansado de chegar no centro espírita sentar lá e estudar palestra a gente quer conversar de igual para igual e ter alguém que seja um pouco mais hábito para falar racismo pegar alguém negro para falar de racismo botar o protagonismo mesmo sabe botar uma pessoa homossexual lá na frente para falar sobre uma homossexualidade não ser sempre os mesmos falando sobre esse tema mas botar alguém que seja da comunidade que seja espírita sempre mais bato de Kardec mas esse ano está sendo desafiador para mim porque eu estou assumindo a parte do marketing junto com a Alice e o Léo e ainda não sei muito bem como sair mas segundo ele está indo bem então eu acho que é meio por aí sabe a novidade não sei que novidade que é mas a Alice no final ela conta eu deixo para ela não sei vou deixar vocês aí com gostinho de querer saber então tem que fazer a inscrição e ir para o Conchevita só indo no Conchevita vai receber novidade não dou spoiler bom já que você não vai dar o spoiler já vi que sou eu que vou ter que falar um pouquinho sobre o Conchevita aqui né não tem jeito ele está querendo fazer assim colocar um suspense mas esse spoiler a gente pode dar Cauê porque a gente até que quer que as pessoas estejam nesse spoiler entendeu eu quero que eles escutem até o final no final a gente faz fazer que nem youtuber gente ser mais jovem antes de eu falar sobre essa questão da parte metodológica né que a gente vai começar a pensar para o Conchevita né e que tem a ver com a comérgia já estou dando esse spoiler já estou dando essa dica eu primeiro vou falar para vocês com relação a questão da história da Conchevita né muita gente não sabe mas a Conchevita originalmente ela começou em 1991 já aconteceu alguns encontros de juventude na década de 80 que foi também quando começou a comérgia então a Rosana Cruz que é uma grande companheira aqui do 12º seu juntamente com outros companheiros que também fizeram parte de comérgia e eram diretores das casas espíritas pensaram em haver um encontro né de jovens então a Conchevita ela começou como um encontro de jovens e essa parte de escolha do tema né hoje conversando com a Rosana ela acontecia nesse período né os próprios jovens escolhiam o tema do encontro então já havia essa escolha só que com o tempo né foi se mudando a forma de escolher o tema do encontro como é que era feito anteriormente o pessoal participava do encontro e ao final do encontro haviam todos os temas e esses temas ficavam para o ano seguinte só que a gente sabe que as coisas mudam né gente de um ano pra cá muita coisa muda a vida das pessoas muda e isso ficou cada vez mais claro com a pandemia com a pandemia a gente antes da pandemia era uma pessoa hoje a gente é outra né então isso ficou cada vez mais claro e a partir daí nós conversando também com companheiros de outros encontros espíritas e vendo essa experiência da comérgia pensamos então em implantar essa metodologia qual é a metodologia os jovens escolherem o tema do encontro então antes de haver o encontro que está marcado né para o mês de agosto no próximo dia 28 de maio nós vamos na parte da tarde ter um encontro de jovens com música e nesse encontro nós também iremos discutir e resolver qual vai ser o tema eu falo nós porque eu vou estar como facilitador mas na verdade quem vai escolher vai ser o jovem né eu já não estou mais nessa categoria mais de jovens de mocidade estou na categoria de evangelizador mas conjuntamente o pessoal vai fazer que nem na comérgia qual é a proposta primeiro nós vamos discutir os temas cada um vai colocar os temas que eles gostariam que fosse feito no encontro nós vamos separar esses temas ver os temas em comum e fazer a votação e aí depois retornaremos para os grupos para justamente fazer esse fechamento então a ideia do Conjevita é inspirada na ideia da comérgia no protagonismo juvenil e aí é que vai entrar a questão do protagonismo juvenil hoje tem se falado muito poxa o jovem tem que ser protagonista sim o jovem tem que ser protagonista na escolha do encontro na presença na casa espírita não só participando de algumas atividades mas atuando dentro da casa espírita como palestrante atuando também em outras formas de trabalho da casa espírita como evangelizador na parte mediúnica enfim existem vários trabalhos para o jovem então se a gente quer que o jovem esteja na casa espírita e essa está sendo a maior discussão no movimento espírita eu falo isso porque eu participo dos encontros maiores a nível ser erge de seu ser eu e que está essa discussão poxa cadê o jovem por que o jovem não está na casa espírita então como é que a gente vai fazer é isso é fazendo com que ele participe da escolha do tema como ele pode também participar na casa espírita e aí fica uma sugestão da escolha de temas para as reuniões públicas então vamos começar a gente fala de protagonismo então vamos pensando nisso nessa forma da gente estar ampliando esse leque porque a casa espírita né ela é de todos e o jovem ele não é aquele do amanhã ele é do hoje então é o momento da gente começar se a gente quer que o jovem esteja na casa espírita o jovem ele tem que ser protagonista então voltando a nossa discussão né Cauê você vai falar agora também sobre a questão da divulgação você falou só um pouquinho sobre a divulgação mas eu queria que você falasse sobre esse trabalho todo de divulgação tudo você que já vem já desde o ano passado a Amandinha estava com a gente né mas você também está com a gente nesse trabalho de divulgação como é que está esse trabalho de divulgação então amigo como você falou a Amandinha estava bem mais à frente dessa comunicação então tipo para mim está sendo bem novo tudo estou jogando ideia para vocês vocês estão sempre acolhendo as ideias estamos fazendo em votação tudo aí já deu uma mudada ali na logo do Conjevita já trouxe para mais perto ali o seu para dar as duas logos juntos fazer algo que une todo mundo une família criança jovem porque se a gente quer um Conjevita falando de jovem a gente tem que ligar a família junto com o jovem que é a base e se a gente não pensa na família e no jovem a gente esqueceu ali da criança que é a primeira base então a gente está pensando no primeiro da criança bem a família para dar o suporte para aquele jovem aquele futuro jovem então a gente está indo nessa pegada sabe acolher a família acolher o jovem se tiver um amor mais novo acolher ele para que ele possa vir e querer frequentar o centro não forçado como acontece a gente sabe que o jovem ultimamente está indo às vezes numa certa idade mocidade vou falar aqui local de Guaxupé vai até os seus 15 anos vai para o centro forçado e chegou nos seus 18 que acontece comigo como evangelizador 18 anos para de ir porque os pais falam assim já é maior de idade então não vai quando é pequeno vai porque está bonitinho tudo então a gente está tentando abraçar para ele ver que tipo opa é um lugar seguro e acolhedor onde eu posso me expor sabe sem ninguém me boicotar então a divulgação está indo mais para esse lado sabe algo que seja mais jovial algo que tenha a cara do jovem mas que a família vai falar assim opa ó tem um pouquinho aí de cuidado no que vai ser postado sempre a gente sempre exalta isso como vai ser postado como vai ser falado então vai bem para essa área amiga eu creio eu ainda não tenho muita coisa na divulgação porque ainda estou pensando como é meu primeiro ano criando as coisas para o Congevito então eu estou ainda vamos dizer pisando em ovos para saber como crio como vou fazer porque é uma responsabilidade muito grande é uma coisa tipo assim que eu nunca pensei mesmo em fazer sabe algo fora da minha bolha realmente e é um trabalho muito importante porque é a forma que a gente tem de atrair as pessoas nessa divulgação né então a todo momento essa equipe de comunicação e todas as artes todas as publicações né que a gente coloca na internet e pensa como a gente vai levar isso para o centro espírita são pensadas nesse protagonismo do jovem como Cauê falou também nessa família e principalmente no afeto no acolhimento a todos né e essa e essa questão da escolha do tema como a gente vem discutindo é a nossa grande preocupação esse jovem de fato estar com esse protagonismo e a gente ouvir esse jovem que tem tanta coisa para falar a gente sabe que o momento da juventude da adolescência é um momento assim que muitas coisas borbulham e que sempre as juventudes na sociedade trazem muitas coisas novas trazem muitos questionamentos e buscam às vezes de romper com coisas que não cabem mais e a gente precisa disso muito forte no movimento espírita infelizmente ainda temos espaços que tratam sobre determinados temas de forma desatualizada de uma forma que conserva coisas que a gente acredita que não cabe mais de ser conservada que a gente precisa seguir esse progresso que a doutrina espírita nos coloca como muito claro então assim a gente ouviu que esses jovens estão gritando para falar e que às vezes vão ter muito mais propriedade de falar sobre certos temas sobre pessoas que estão acostumadas a falar sobre esses temas há muito tempo e sem buscar sexualizar então assim a gente ter esse jovem na escolha do tema da comérgia na escolha do tema da conjurita de outros eventos é muito importante a gente considera isso muito importante e não somente a questão do protagonismo mas a questão da união entre os jovens porque a gente precisa fortalecer esses laços entre nós então essa união esses pré-encontros essa divulgação ela também fortalece essa união dos jovens das diferentes casas espíritas ali se falou algo que é muito importante uma das coisas que a gente vem percebendo principalmente aqui na nossa região que é o do 12º seu é a necessidade de haver esse intercâmbio entre as casas espíritas porque o que que aconteceu muitas vezes algumas regiões acontece isso outras não é assim eu conheço o pessoal lá de Bangu lá que a galera está sempre se falando pessoal de Taboraí pessoal de Niterói mas existem algumas regiões que muitas vezes os jovens não estão interagindo e aqui na nossa região 12º seu nós começamos a perceber que os nossos jovens não estão interagindo então está havendo todo um trabalho por parte das próprias juventudes espíritas para ver essa aproximação porque com essa aproximação a gente também cria esses laços de pertencimento porque a grande discussão que vem se tendo no movimento espírita é por que o jovem não está na casa espírita porque muitas vezes ele não conseguiu construir esses laços de pertencimento com a casa e com o movimento espírita como é que a gente vai aproximar o jovem da casa espírita é isso é você fortalecendo em todas as bases fortalecendo desde a infância mas também buscando essa integração eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês também com relação a questão de como eu participei do congivita eu peguei ainda a época de congivita eu entrei em 2007 que era essa integração o congivita era o encontro cheio então a gente ia pro encontro e depois do encontro o pessoal saia ia pro shopping comer uma pizza então assim era uma integração e isso acabou se perdendo com o tempo porque o que aconteceu muitas vezes as mocidades muitas vezes começaram a não ter mais essa troca por mais que nós tivéssemos o encontro a comércio esse encontro que nós temos local isso foi se perdendo e hoje a gente vê a importância de se resgatar isso mas eu queria aproveitar também que eu esqueci de falar que foi sobre a questão como é que entrou a família na história a família ela entrou em 2011 foi quando começou o encontro da família porque não existia ainda era só um encontro de juventude até um determinado período e aí depois se pensou inspirado justamente na proposta da FEB de que a família toda tem que estar na evangelização que a família faz parte desse processo de evangelização se pensou então da família entrar então começou como encontro de crianças e pais hoje a gente vê que o grupo de pais não é mais pais porque não tem só pais não encontram avós às vezes tem pessoas solteiras enfim tem diversas pessoas então se estendeu como nome que é como encontro também da família então é o Conjevita Encontro da Família nós já vamos já para 12 anos desse encontro conjunto e que está sendo muito importante eu lembro que os encontros de juventude do Conjevita chegavam a cento e poucas pessoas hoje a gente consegue com o número de jovens e pais e crianças e adultos há mais ou menos umas 80 pessoas no encontro e isso não é só aqui no 12ºC todos os encontros que eu falo com o coordenador a gente fala que o tempo todo no espaço o pessoal fala sobre isso então está chegando a esse quantitativo por quê? porque a sociedade mudou as coisas estão mudando e cada vez mais a gente tem que trabalhar justamente a entrada da família então hoje o encontro com o Conjevita é também o encontro da família espírita então por isso que tem essa troca toda e a gente começa a pensar em um tema que é um tema que pode ser abordado por todos os grupos e uma das coisas que o Conjevita ao longo do tempo também foi passando por um processo de transformação foi quanto a questão do grupo de faixa etária há uns 5 anos atrás o grupo de faixa etária ia até os 26 anos e a gente começou então a mudar de 2 anos para cá os grupos hoje nós temos um grupo até 25 anos de jovens e um grupo de 26 a 30 anos que também vai trabalhar né que vai conversar na mesma temática jovem e já no grupo da família a família tem algumas vivências que tem os jovens também não é só o que havia anteriormente que era uma roda de conversa porque quando existe um encontro de juventude nós não temos só roda de conversa a gente tem outras atividades a gente tem oficinas junto então hoje a família também participa dessas oficinas e é uma forma dela entender também como é que funciona o trabalho da juventude então é isso é uma coisa integrada hoje a forma metodológica que se pensa de um encontro no movimento espírita voltado para a família é justamente uma forma que abranja a todo público alvo que são os jovens as crianças e os adultos então é dessa forma que a gente está fechando hoje em dia a proposta de se estar pensando em encontros agora Alice você estava falando com relação a sua experiência como jovem trabalhador como é que foi essa transformação para você o que você achou de interessante o que te motivou que é isso o que muitos perguntam o que motiva hoje o jovem a ser trabalhador você teria como falar isso para a gente sim total eu acho que foi o que o Cauê falou do acolhimento que o Conjevita tem eu já conhecia muitos dos trabalhadores de Conjevita pelo meu lugar de jovem em diferentes casas espíritas que eu passei então já tinha uma relação de carinho e eu sempre fui uma jovem que procurava estar nessa linha de frente da juventude do movimento espírita bastante atuante incentivando outros jovens para isso porque aquilo me fazia muito bem porque estar tão inserida no movimento espírita e nas atividades espíritas me fazia muito bem estar com os meus amigos me fazia muito bem estar nesses eventos me fazia muito bem então eu falei poxa vamos lá trabalhar na Conjevita e prontamente me acolheram como eu falei primeiramente na equipe de arte depois na equipe de estudos e foi um local que eu me sentia confortável que eu sentia que minha opinião era valorizada inclusive quando eu estava sozinha na equipe quando ainda não tinha outros jovens volta e meia o pessoal virava beleza vamos ouvir a opinião da jovem que está aqui não vamos ficar só discutindo o que o jovem vai achar não vamos ver o que a gente tem a jovem que está aqui o que ela pode falar o que ela acha e eu falava o que eu achava não somente com base em mim mas com os meus amigos que a gente convivia tanto e conversava tanto então assim esse acolhimento que tiveram comigo e esse respeito porque às vezes a gente não é tão levada a sério assim infelizmente bizarro falar isso mas acontece e sempre me colocaram num lugar assim bastante respeito e isso também é muito legal quando a gente trabalha quando a gente ainda não é facilitador só é facilitador pontualmente nesses eventos nossos amigos estão nesses eventos eu já falei disso aqui mas vou repetir e quando a gente está nesse local de facilitador facilitadora dos nossos amigos a gente vê também o local de respeito e admirar o que eles têm pela gente não obviamente para se vangloriar não é isso mas assim de falar olha lá está me representando ou então olha lá eu posso estar aqui nesse lugar também então isso é muito importante né e eu acho que o Gabriel podia falar um pouco sobre isso também porque ele contou para a gente anteriormente que agora ele está como coordenador de uma cidade gente olha o pepino que esse garoto mentira olha que tarefa fantástica que ele conseguiu né junto com outra jovem também eu acho que seria super rico o Gabriel falar desse local também para mostrar um outro exemplo né de protagonismo juvenil de possibilidade e de satisfação né o que nos move em estar nesses lugares fala aí um pouquinho para a gente Gabriel então é muito interessante porque eu ainda vivo um dilema se eu sou jovem um jovem espírita ou se eu sou um trabalhador espírita assim sabe a gente às vezes se pega nessa posição a gente é os dois mas a gente sempre se pega nessa posição porque existe um peso do trabalho sabe você é um trabalhador espírita tem uma hierarquia sabe acho que nos centros espíritas a gente precisa um pouco horizontalizar as coisas porque realmente a gente vive muito de hierarquia né tipo as sessões públicas são feitas de forma muito hierarquizada as sessões públicas poderiam ter mais coisas poderiam ter músicas poderiam ter muito mais coisa dentro das sessões públicas do que aquele formato de palestra né mas bem a minha experiência tem sido muito interessante eu entrei agora eu e mais duas meninas para coordenar a nossa mocidade é muito desafiador porque eu acho que o desafio não é só da mocidade espírita é dos departamentos de infância e juventude porque tem um trabalho de dar protagonismo desde aquele momento de infância que eu participei de infância e você crescer ali dentro assim sabe é te dar às vezes espaços muito restritos né o seu espaço de fala é aquele espaço dentro do ciclo dentro da faixa etária né e até você ir galgando você ganhando a confiança das pessoas é muito é complexo mesmo né as pessoas elas te olham como se você fosse um mini médium você é um mini médium você é um mini jovem então você faz mini coisas né você não você não está habilitado a falar de espiritismo você está aprendendo tem uma hierarquia né que a gente tem que quebrar eu acho mas é difícil mesmo porque as pessoas elas estão acostumadas a uma hierarquia né uma coisa do tipo o mais velho fala o mais novo escuta né a gente viu na sociedade que não o jovem fala tanto quanto o mais velho e é muito interessante a gente se colocar nessa posição né porque é uma ocupação de espaço a gente tem que ocupar os espaços né a gente tem que fazer a nossa voz se ouvida né e é difícil às vezes é difícil porque você entra no trabalho de coordenação você começa a saber as coisas que acontecem na casa espírita e aí você fica assim gente eu quero sair daqui porque são pessoas doidas são pessoas olha isso que acontece às vezes você fala não é nada evangélico não é nada do caminho de Cristo do que está acontecendo aqui dentro então assim é muito desafiador porque às vezes a gente quer se manter dentro do trabalho e o trabalho quase te repele então que ambiente o jovem está assumindo a gente quer que o jovem assuma mas que ambiente um ambiente propício um ambiente que está aberto ao debate que está aberto ao diálogo ou um ambiente que está repulsivo que também não adianta a gente vamos botar o jovem no trabalho mas o jovem vai ter que falar de uma coisa que eu quero o jovem não vai falar o que ele quer aí também não adianta você não está dando protagonismo também é difícil porque é aquilo algumas pessoas às vezes tem que passar as coisas tem que acontecer para que as coisas mudem às vezes tem que acontecer e é difícil mesmo porque acho que o movimento espírita ele se apega às vezes às pessoas eu pelo menos percebo muito na minha realidade que a gente é muito a pegar das pessoas nossa aquela pessoa faz daquele jeito então ai do jovem vim falar algo diferente ai do jovem vim querer mudar alguma coisa eu estava conversando com meu sogro um dia desse e ele estava tipo as pessoas públicas por que elas não têm música e eu pensei gente por que as pessoas públicas não têm música mas tipo música sim música como algo do trabalho sabe música faz parte do trabalho a música faz parte daquilo ali mas não a sessão pública é feita de uma forma rígida às vezes as mocidades são tratadas como aulas sabe alguns centros chamam de aulas cara que coisa mais escola sabe tudo que o jovem quer é fugir da escola sabe a gente é hiper a gente é hiper informada a gente tem um monte de estímulo e aí você vai me estimular indo pra aula eu vou pra aula de espiritismo sabe então a gente tem que mudar até o pensamento das coisas das pessoas é difícil assim espero ter passado um pouco do que dos desafios que é ser jovem e assumir um cargo assim dentro de uma mocidade né justamente no momento pós-pandêmico que é isso que eu acho mais difícil porque as mocidades todo mundo fala do esvaziamento da mocidade do esvaziamento das infâncias e pô e é difícil você assumir um trabalho que está esvaziado um trabalho que tem que perseverar nesse contexto mas a gente vai caminhando né a gente acredita que a gente está bem orientado espiritualmente e que as coisas vão melhorando mas eu considero que o trabalho ele é muito produtivo independente da quantidade de pessoas mas todo mundo gosta de casa cheia né todo mundo gosta de uma cidade lotada ciclos bem cheios bastante música mas é um trabalho que a gente tem que perseverar eu acho que se a gente perseverar é muito mais útil do que a gente dar pequenas corridas né a gente tem que aguentar a maratona é até porque o movimento espírita nós todos que fazemos parte do movimento espírita a gente foi acostumado com juventudes cheias né e hoje o que se realmente se pergunta o que que houve que o jovem não está presente o que que está acontecendo e é justamente isso gente são várias questões né a gente aqui no espaço jovem volta e meia a gente tem falado sobre essas questões agora também tem a questão metodológica realmente ainda existem casas espíritas que ainda tem uma metodologia que não é a metodologia que hoje é se você trabalha com jovem hoje a metodologia que você trabalha com jovem é ele escolher o tema é uma das coisas a gente está justamente falando programas de hoje é isso eles escolhem os temas que eles querem que sejam aplicadas na mocidade entendeu não somos nós evangelizadores temos que fazer são eles então esse é o protagonismo é eles escolherem entendeu e assim não se ter mais como se tinha anteriormente né uma cartilha com tudo pronto não é mais assim hoje há o grupo jovem que está aqui atualmente o grupo de espíritos que reencarnou é um grupo que tem outros objetivos e é por isso que a gente tem que sempre buscar estar atendendo e é um grupo que gosta de conversar sobre temas da atualidade então como é que você vai conversar você vai só trabalhar a doutrina espírita na parte teórica não é uma forma de roda de conversa e na roda de conversa você tem a parte teórica e também tem a parte prática onde eles mesmo citam durante esse trabalho de roda de conversa questões que naturalmente você vai fazendo como evangelizador né essa junção é assim que a gente trabalha na juventude e é isso que o jovem muitas vezes busca também nas reuniões públicas que talvez seja algo que a gente também tem que pensar uma reunião pública mais voltada para o público jovem que tenha temas da atualidade que tenha essa troca importante essa troca não só para o jovem mas também para quem está frequentando a reunião pública então eu achei bacana Gabriel que você tocou em alguns pontos que é justamente pontos que a gente às vezes fala que no espaço jovem que são necessários porque se a gente quer que o jovem esteja na casa espírita a gente tem que abrir esse espaço eu acho que o Cauê também quer dar uma palavrinha né Cauê então quando vocês estavam falando aqui como um bom pedagogo que sou só estavam me vendo falar de escola mas frases boas de escola me veio Paulo Freire na cabeça não sei porquê mas me veio Paulo Freire na cabeça até lembrei a frase que eu peguei ela quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina a aprender aí está faltando isso sabe no movimento espírita a gente não ser só quem está ensinando mas quem quer aprender com jovem também sabe a gente está indo com muita sede ai eu tenho quocentos anos de estudo sistematizado do evangelho então eu posso falar de evangelho mas será que você tem quocentos anos em casa de Divaldo que você já falou uma vez ele já estudou quocentas vezes livro dos espíritos mas toda vez que ele estuda ele aprende algo novo então vamos estudar mais uma vez com jovens já que você estudou quocentas quem sabe o jovem não vai te trazer alguma coisa você vai aprender vai aprender com ele vai ter essa troca a gente tem que parar de pensar no método escola como o Gabriel falou e nem a escola atual como pedagogo está agindo como antigamente a gente percebe que o jovem ou a criança aprende com movimento é importante movimentar o corpo para aprender a criança não só entende por estar sentado bonitinho ela entende movimentando agindo então o que falta para a gente quanto movimento espírita é a prática praticar a doutrina estamos falando muito de amor ao próximo mas a gente está fazendo alguma coisa para o amor ao próximo está agindo ali como que está o nosso agir enquanto movimento espírita ou será que a gente só está lamentando saiam mais 10 jovens do centro espírita o que aconteceu ou você chegou nele e falou assim vem aqui vamos sentar o que você não está gostando aqui vamos conversar ah beleza você não está bem você não quer então você fazer a aula de hoje você não quer dar aquele passo para ele vamos fazer junto ah eu não estou preparado para a aula me ajuda eu tenho esse material aqui o que eu posso encaixar aqui quem que eu posso chamar se você não está ali então vai bem para o outro lado e é só lembrando que assim uma coisa que eu tenho percebido o primeiro contato dos jovens não é com a mocidade não é com o DIGI é com a sessão pública então enquanto as casas espíritas não começarem a repensar a forma com que a gente faz as sessões públicas é muito complicado é uma reflexão que eu tenho tido agora eu tenho percebido cara o jovem vai na sessão pública com o pai depois que ele conhece que tem mocidade ninguém nasce sabendo que existe mocidade no centro então assim eu tenho pensado muito nisso gente eu sei que não me cabe agora ah Gabriel vai mudar as sessões públicas do centro dele não mas é uma reflexão que eu como jovem tenho percebido poxa eu fui no aniversário do meu centro e um monte de jovem nenhum frequentava a mocidade mas pelo menos foi dado um espaço a mocidade para falar mas eu fiquei imaginando esses jovens vão na sessão pública devem achar um saco alguns podem até gostar mas a maioria a gente sabe como é que é são só reflexões de um jovem no movimento espírita você tocou em um outro ponto Gabriel que acontece também na casa espírita às vezes o jovem chega na casa espírita e ao invés dele ser direcionado para a área de evangelização da família muitas vezes ele é direcionado diretamente para o estudo é muito importante o jovem primeiramente conhecer a área de evangelização da família porque ele tem uma introdução da doutrina espírita e a partir do momento que ele tem essa introdução da doutrina espírita com outros jovens ele com o tempo claro ele vai participar do grupo de estudo mas você às vezes colocar os jovens direto em contato com a parte doutrinária às vezes para o jovem se ele não é um jovem que tenha conhecimento da doutrina ainda pode ser ainda um choque para ele então por isso que existe a área de evangelização da família para que o jovem comece a conhecer o que é a doutrina e aí a partir do momento que ele vai conhecendo ele vai querendo também frequentar os grupos de estudo então tem isso também a gente tem que começar a pensar isso eu venho falando muito sobre a questão de como é a recepção da minha casa espírita a recepção da minha casa espírita tem que ser uma pessoa que ela conheça a casa espírita que ela possa estar falando sobre cada um desses trabalhos se a gente quer que o frequentador ele chegue a casa espírita e agora eu não falo só como jovem falo também qualquer frequentador que chegue a casa espírita é importante que a pessoa que está na recepção ela esteja também bem preparada ela estando bem preparada ela conhecendo a casa espírita ela vai saber direcionar a pessoa que está chegando ali para o trabalho correto bom, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa antes eu gostaria de lembrar que as inscrições para essa prévia do Conde Vita já estão abertas vocês podem estar acessando através do Instagram do Conde Vita arroba congevita ou através também do Facebook arroba congevita e vocês vão ter todas as informações lá pessoal vai ter o cartaz do encontro e o link lá para você poder fazer a inscrição através do Google Forms lembrando que agora é a escolha do tema mas depois será o tema indefinitivo a nossa prioridade é para os jovens nessa prévia do Conde Vita nós vamos ter só os jovens então se você é um jovem que quer estar presente na Conde Vita que quer nos ajudar a construir a Conde Vita é o momento como o Léo disse depois teremos o evento em agosto e aí estamos esperando o jovem e todas as famílias as pessoas de todas as idades com os braços abertos e agora antes da gente terminar o nosso espaço jovem de hoje gostaria de pedir para vocês para deixar uma palavra final para os nossos ouvintes aqui e espectadores do espaço jovem bem, então gostaria de agradecer pelo espaço que vocês me deram muito obrigado espero ter contribuído para o debate e é isso gente como diz o Cé Grosso bora trabalhar e tem muito trabalho aí o movimento espírita para a gente fazer são bastantes oportunidades que nós temos então vamos trabalhar bastante porque tem muitos corações que merecem ser tocados é isso eu queria agradecer mais uma vez por estar aqui não sei nem quantas vezes já passei por aqui mas queria agradecer mais uma vez ao Léo, a Alice a toda a equipe do espaço jovem ao Gabriel conhecendo agora agradecer também pela presença e mensagem final é como o Gabriel falou não desistir, sabe? persistir sempre na luta do Cristo então mesmo se você receber vários não enquanto jovens vai tentando que uma hora chega e você consegue mudar nem se for um pouquinho o espaço que você está se você desistir aí que você não vai ter essa voz mesmo é só lutando com amor e delicadeza que você consegue mudar o mundo e o movimento e estamos então chegando ao final do nosso programa antes queria aproveitar você que está acompanhando o espaço jovem aqui também curtir as redes sociais do Cauê que é o arroba big talk tá gente e o arroba jovens com Ivone lá tem sempre temas novos para vocês estamos chegando ao final do nosso programa desejamos uma ótima semana fiquem com Deus e não deixem de estar ligadinhos aqui no espaço jovem nas nossas redes sociais tchau Rádio Rio de Janeiro 51 anos a emissora da fraternidade